Beleza galerinha do YouTube, bem-vindo aqui com a 37ª parte desse Last Play de Resident Evil 4 Mod Life Hell. Então galera, agora é a parte mais difícil desse mod, vamos enfrentar o Salazar nessa épica batalha, então eu consegui bastante espaço aqui, escolhi alguns itens, então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar os garradores aqui e voltar. Deixa eu ir pro canto aqui, estratégia complicada aqui pra matar eles, tem mais uma munição pra me pegar de shotgun ou não de magno? Não tem espaço, ó, eu vou usar aqui e pegar. Já tiro nos dois, ó. Tem que ficar no canto pra dar certo. Pode vir agora, pode... Peguei os dois. Que delícia. Ah, como assim, cara? Não acerta! Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Agora eu volto aqui pra salvar, né? Eu não vou ali pegar o dinheiro porque senão vai dar cutscene. Não perdi tanta bala assim. Será que eu vou pegar mais ali? Mas pelo menos eu me livrei deles. Eu sei que dava pra trancar ele, mas eu quero matar. Vou pegar outro spray aqui, ó. Agora sim. Ó, não perdi tanta coisa, não. Eu perdi muito pouco, cara. Vou ensinar na... Kidder. Vou descer aqui, rapidão. Fiquei aqui. Fazer os arqueios e descer aqui, ó. Beleza. Então você vai querer ir lá em cima, mano. Solta, eu, vai! Seu lixo! Isso é o que eu estou falando. Vai, faz um serviço pra mim, vai! Solta! O cara é chato, velho! Caramba! O cara é o que eu estou falando. O que eu estou falando. É o que eu estou falando. Transformei aqui. Quando está... O cara é o que eu estou falando. É o que eu estou falando. Nossa, esse monge tá vivo ainda. Caramba, esse é resistente, hein? Que otário. Dinomite me salvou agora. Nossa, agora ele morreu. Agora o infeliz morreu. Caramba, velho. Olha logo pro caramba, velho. Ele não morre, é resistente. Esse verme. Não dá certo. Não tem espaço. Caramba. Caramba, velho. Ae, valeu, valeu, bomba. Ah, não pegou nele agora. Agora pegou. Haha, caramba. Arqueiro enchendo o saco, velho. Malditos. Tem arqueiro enchendo o saco, velho. Tem arqueiro ali, ó. Nossa. Caramba. Ah, não tá carregado. Eu esqueço. Carregar. Ae, tá me ajudando muito. Ae, tá me ajudando muito. Ah, meu Deus do céu. Caramba. Que da hora, velho. Um trouxa mesmo. Carrega. É bom quando essa dinamite vem, né? Muito bom. Morre do céu, cara. Paldito. Morre logo. Vou ser chato, hein, velho. Caralho. Tem um... Acho que é arqueiro jogando... Coisa da puta ali, ó. Aproveita pra matar aquele maldito, velho. Tá abusado. Toma. Morre. Sou bosta. Muito chato, cara. Covarde. Miserável. Tem mais arqueiro ali. Nossa. Duas bombas, velho. Duas bombas. Onde que estão esses arqueiros, velho? Ai, ai, ai. Estão lá em cima agora. É arriscado ali, ó. Pra ver que tem... Uma munição ali, ó. Estão lá em cima mesmo. Eu tenho que ir no cantinho, ó. Pra eles descer. Senão eles não descem. Fica aqui, ó. Maldito, velho. Esses vermes. Não sei pra lá, porque aqui não vai dar certo, não. Pra cá. Tentar pegar eles daqui. O problema é dinamite, né, velho. Estão pra cá. Olha ali, ó. Estão pra cá. Tentar pelo. Estão pra cá. Estão pra cá. Entenda para cá. Estão pra cá. Eu não consegui pegar velho Morre logo Morre Ae, matei um Tem outro ainda Nossa, esse ataque é fatal A outra ali Outro verme Outro bosta ali Sabia que isso podia acontecer Vai Ae, cara Para esse chato Maldito Ele está ali Ele está ali Ele tem que matar ele logo Ele está enchendo o saco Ele está por ali Cara, é um inferno esse aqui Ele tem que pegar Vamos pegar ele Você quer jogar dinamite ali? Joga dinamite, maldito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Droga Droga, você é chato Nossa Acertou, cara Como esse cara Como esse cara é folgado Velho Aí, cara Acerta Morre A parte mais chata é esses arqueiros Vai te catar Dá um jeito agora nesses Esses Esses Vermes Esses Nossa, dinamite, cara Ajudou, né? Mas agora, pelo amor de Deus, né? Sem condições Bora daqui Agora eu vou matar esses Esses monges Estão com o dinamite lá de cima Aqui, ó Só que tem que destruir essa Esse tentáculo aqui Não vai atrapalhar Sai daí Caramba Difícil acertar, porque ele é muito rápido, né? Não vai atrapalhar Droga Para de... Essa animação atrapalha, velho Caralho Tem dois, velho Nossa Não acerta Caramba É difícil, mano Toma Vai, 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 vai Sai da frente Nossa, mano Pior que é dois Pegou Caralho Caralho Cadê eles? Essa animação, cara Para com essa palhaçada Caramba Acabar com as minhas munições de rifle aqui Não vai... Não conseguir matar esses dois, velho Matei outro Um já foi Olha lá Não acerta Por causa desse casco aí, né? Do Salazar Droga Droga, velho Ele não acertou, velho Estando na... Mira dele não acertou Matei Até que enfim Nossa Aleluia Dei paz agora Agora sim Agora eu comecei a matar o Salazar, cara Deixa eu ver se tá carregado as armas aqui Vem lá Aqui você não pode errar, cara Errar tiro aqui Você vai se ferrar, mano Porque vai faltar munição Aquilo é muito resistente, cara Impressionante Sai da frente, vai Sai da frente, vai Opa Vai... Handcan, ó Ah, aí não dá, velho Ficou na frente Que droga, velho Fala pra você, velho Que droga, velho Fala pra você, velho, mano É chato isso, cara Tem que ficar na posição certa, velho Se é TPM, vou ser mais forte, né? Ser uma ótima arma pra matar essa merda. Tem que recarregar a gente aqui no rápido. Vai dar tempo de... Aê! Tem que ser muito rápido recarregar a handcaina pra dar tempo. Dar os três tiros nele. Não dá tempo de recarregar a handcaina não. Tem que ser sempre assim, do jeito que eu tô fazendo aqui. Sem errar tiro, né, cara? De preferência. Ele é muito enjoado, velho. Muito resistente. Pode ir magro agora. Tem uma bala só. Ai! Caramba! Superdice, retira a toa aqui. Vamos lá. Tenta não errar tiro, cara. É... Não tem munição, cara. Vamos perder viagem, ó. Não deu tempo de carregar. A handcaina. Não deu tempo de carregar. Mas é retira. Não pode errar. Toma! Ah! Sai da frente, maldito! Eu tinha esperado... Tentáculo sair, né? De perto. Tentáculo sair. E aí, rapaz... Caro. Caraca, rapaz, rapaz... Vem embora. Na cabeça, acho que dá sodas. Mais dano, cara. Você pode salvar. Ai meu deus Que trollagem Pega rápido rápido É impossível que ele não vai morrer Esse mesmo esquema Acabar a munição Cacete Bichinho demorado Pra morrer É prioridade pra recargar a Handicam Quando ele abre o casulo O casco dele Caramba, velho Vai lá, vai lá Isso É, tá acabando, cara Acho que dá ainda, cara Não sei Acho que essas balas vão dar ainda Só sei que ele é resistente demais Ainda tem 10 e quase 51 balas de espirma Vamos lá Vai, recarrega Caramba Caramba Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Não é impossível que eu era dessa. Olha que rapidez é. Acho que eu tô indo bem, por enquanto. Ah, errei, cara! O que aconteceu agora que eu errei... Nossa, mano, não acreditava. Errei dois tiros. Sabe o que eu falei que eu tava indo bem? Impressionante. Joga! Aí, velho, errei de novo. Ainda tem 18 balas ainda. De handcanner. Caraca! É, eu tô errando muito tiro, velho. Acho que eu tô... Tá começando quase matando, eu começo a ficar apavorado, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não posso ficar errando tiro, não, cara. Tá vindo tão bem. Ah, tem que esperar... Tentáculo passar na frente, né? Não acabar perdendo tiro. Não é possível, cara. Bicho resistente! Pior que o Sardar, velho. Errei mais um tiro, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, o Cid acabou... É, bala de magro acho que vai sobrar até. Olha só! Acho que era pra mim ter matado. Se eu tivesse errado esses tiros que eu errei agora. Tá acabando as balas. Só tem 16 balas de handcanner. Não morre, não? Caraca, velho. Mano! Caramba! Vai acabar minhas balas, mano. Ah, não deu pra dar três tiros agora. Aê! Matei, caramba! Meu Deus do céu, velho. Ai! Cara, que sufoco! Mano! Sufoco do caramba, velho. Uma pena que dá pra me voltar, pra me dar um checkpoint, cara. Tô com medo de jogo pra achar, mano. Caralho, velho. Que bagulho difícil do cão, mano. Não, não é só dificuldade, né? A resistência do Salazar, cara. 100 mil. Eu já tô imaginando o que o Luis Weber vai fazer no Rising Evil, cara. Eu acho que ele vai colocar aqui 2 Mega Toros de Salvador e um Verdugo. Enfrente o Salazar. Sei não, hein? Não duvido nada. É, não tem como salvar, cara. Estamos quase chegando na ilha, hein? Falta pouco. Pode vir quente que eu tô fervendo. Caramba. Parabéns pra você, cara. Uma cambada. Toma. Granada. Carrega. Eu odeio esse Cabeça de Bode, velho. Dá um pouquinho de pistola, né? Caramba, velho. Tem que usar shot. A Strike, né? São muito resistentes, velho. Caramba. Que resistência. Parabéns pra vocês. Não é possível isso? Aê, morre. Missão de pistola. Solta! Maldito. Pra dar um suplex aí. Errou. Sai da frente. Paro de rir. Toma o suplex. Quase que eles me pegam, velho. Morreu. Já era. Tá de bosta. Não tem mais nada aqui não, né? Não tem mais nada. Então, é... Eu morri ali, galera. Mas vou mostrar a morte. Que é tenso o negócio, velho. Opa, opa. Ó, depois que eu matei esses vagabundos aqui. Eu morri ali embaixo. Depois que der seu nevador, para mundo, velho. Lázaro aqui. Pode vir todo mundo. Vai, vem todo mundo, vai. E isso, pega mesmo. Bosta. Olha só, velho. Eles são muito chatos. Vai, merda. Ah, deixa eu usar aqui para não ter risco de morrer. Caramba. Você vê se o mercante aqui vai me tunar as armas, cara. Vai, rir mesmo, vai. Rir que você vai... Tem o que você merece. Toma. Carrega de novo. Tá, dá um suplex. Suplex. Não morre ainda, velho. Toma. Nossa, velho. Ah, não. Não aguento mais não vocês. Não aguento ver vocês na minha frente mais. Não vai dar tempo, então vai... A sorte aqui mesmo. Caramba, que saco. Morre. Toma. Caramba. Olé. Olé nada. Toma. Rostou dessa? Difícil, cara. Tá difícil aqui. O pior já passou a ser, mas... Eu deveria ter como salvar aqui essa parte. Aê. Aleluia. Beleza. Beleza. Eu só peguei tudo. Opa. Não, mas se tinha alguma coisa aqui. Então, vou mostrar a morte pra você. Vejam aí a morte... Para esses vermes. Calma, calma, calma. Isso. Esse plequezinho. Ah, não acredito, velho. Não acredito que eu morri aqui. Ah, meu Deus do céu, velho. Não deu tempo nem de usar a cura, mano. Beleza. Respirou, né? É tenso, velho. É tenso. Tenso o negócio. Não, parece que eu vou usar TPM. Tomar cuidado pra gente chamar certos inimigos ali na frente. Caramba. Vou acertar todo mundo aqui. É mais mais rápido, esses vermes. Bom, depois eu vou... Eu vou tunar, né? Pode vir, pode vir, pode vir. Vai lá, vai lá. Ô, saco! Caramba, velho. Som chato, hein? Gana. Comece a rezar, né? Sou miser... Sou vagabundo. Morra logo! Aê! Vamos escapar a vida? Então vamos ver, então. Vamos ver. Vem, tá aqui. Pega e toa, vai. Pode vir. Tô precisando de mais balas de gente pequeno, velho. Pouca bala, velho. Tô precisando de muita bala. Vamos logo. Abaixo do TMP. Só mais aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chamar um por um, cara, senão, velho. Vai ficar tenso o negócio. Caramba, velho. Caramba, velho. Não vejo a hora de gravar logo. Vai na sorte. Nossa, não era pra ajoelhar, caramba. Ainda tem agarrador ali, né, mano? Brincadeira, velho. Caramba, morre logo, morre, morre. Morre logo, morre, morre. Aê! Beleza. Ih, tá faltando aqui. Tem mais ainda, velho. Opa, opa. Pode vir, miserável. Pode vir. Engarrador, né? Eu acho que tem uma máquina de escrever ali. Dá pra me salvar, cara. Tentar salvar ali. Nossa, cara. Foi tão difícil eu conseguir passar o Salazar. Nossa, eu treinei muito pra passar dele, porque não é fácil, cara. É demais. Aí eu jogo crash aqui, acontece uma coisa. Sei lá, mano. Tudo pra acontecer. Aê! 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 Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá ali. Aê! É pra salvar ali. Tem mercante também. Pode vir então. Caramba! Olha só, velho. Que abusado. Tentar salvar lá, cara. Vou chamar a atenção dele. Que não vou matá-lo agora. Você vai matar no próximo vídeo. Bora, 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 bora. Beleza. Dá pra salvar aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrando com a 37ª parte desse Last Band de Resident Evil 4. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Dê um like, favorito e compartilhe nas redes sociais. Nossa, eu vou ter dado uma respirada, porque o negócio foi tanso demais, cara. Nossa, matar esse Salazar aí foi uma batalha épica, cara. Nossa, a melhor batalha de Resident Evil 4 com o mod, na minha opinião. Então, galera, muito obrigado por assistir. Até a próxima parte, a parte 38. E como eu sempre digo, fui!